E eu olhei na cara dela e disse, fica até mais tarde Vamos fumar um cigarro, cigarro de chamate Já vai tirando a roupa e fica a vontade Vou preparar um drink, pra nós ficar suave Vamos tomar umas doses, pra nós chapar o globo Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco E eu olhei na cara dela e disse, fica até mais tarde Vamos fumar um cigarro, cigarro de chamate Já vai tirando a roupa e fica a vontade Vou preparar um drink, pra nós ficar suave Vamos tomar umas doses, pra nós chapar o globo Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco Bem louco Bem louco Bem louco E eu olhei na cara dela e disse, fica até mais tarde Vamos fumar um cigarro, cigarro de chamate Já vai tirando a roupa e fica a vontade Vou preparar um drink, pra nós ficar suave Vamos tomar umas doses, pra nós chapar o globo Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco Ei, tô novinha, hoje nós vamos transar bem louco Bem louco Bem louco Bem louco DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Obrigado.